A CIDADE NO BRASIL 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 Eu amei! Eu não tenho dinheiro Se for E vocês todos que vai com o meu pôr em bagada Ou na minha pôr em nosso setor, no meu pedido Vai ser, mas que não vai estar de hoje Porque nós inventemos o improvisar E o improvisando sabe lá o que vai dar É Então é A vida pode dar pé Pois é A vida pode dar pé Pois é A gente trabalha a vida inteira procurando dinheiro Depois de vela eu descobre que o Johnny Walker é velho guardeiro A gente trabalha a continuar a vida inteira perdendo dinheiro Depois de vela eu descobre que o nosso Johnny Walker é velho guardeiro E quando ela vai embora eu sinto saudade de ter tudo de novo Ela tá enjoada na razão Ela quer Ela quer Ela quer o velho miújo 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 Pois não, pois não, pois não, pois não, se você quiser, pois não. A CIDADE NO BRASIL